Fala, pessoal! Vamos de questão de banca CESP. Comigo na tela, vamos lá! Caso se isolasse por vírgulas o trecho, que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, seria pertinente inferir que o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado ou conhecido do interlocutor. Veja, aqui não se pediu simplesmente, ó, pra gente colocar vírgula, muda sentido? Muda, logicamente muda. Mas aqui se pediu a interpretação que se faz a partir daí. De uma restrição, passou pra explicação. Mas qual sentido se dá nisso? A gente vai então marcar aqui pra você a oração adjetiva restritiva. Esse rapaz, que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um sintoma de revivescência se encerraçada. Tá legal? Então nós temos a oração principal, esse rapaz é um sintoma da revivescência do sentimento tal. Oração principal. Tá legal? Beleza. Esse rapaz, então, de vários rapazes, somente aquele rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida. Pronto? Beleza. Então a gente tem aí uma noção restritiva. Terror, se a gente coloca a dupla vírgula, a gente sabe que nem todo rapaz é um substantivo comum. Nem todo rapaz quis matar a ex-noiva, né? Beleza. Mas se eu falo anteriormente do Joaquim, o Joaquim é que tentou matar não sei o que, para lá, para lá. E quando eu falo esse rapaz, é um rapaz dito anteriormente, que é o Joaquim, que todo mundo já conhece a história. Beleza? Opa! Nesse caso, esse rapaz vai falar do Joaquim, nome próprio que já foi colocado anteriormente. Então já é uma pessoa conhecida. Então a característica desse rapaz, falado anteriormente no meu texto, que ele quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida. Então ao colocarmos a dupla vírgula aqui, ó, aqui e aqui, a gente vai perceber que, se a gente isola por vírgulas esse trecho, seria pertinente inferir que o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado ou conhecido do interlocutor. Exatamente isso. Por isso caberia colocar essa dupla vírgula aí. Beleza? Matou? Tranquilo? Sem problemas? Um grande abraço. Até a próxima!